E essa Delta Crohn, a nova variante do coronavírus, o que a gente pode esperar dela? Alguns dias atrás, algumas autoridades de saúde falaram da existência dessa nova variante, que popularmente ficou conhecida como Delta Crohn. Passados alguns dias, o que a gente pode falar sobre ela? Bem no início, eu evitei fazer vídeos novos, porque era tudo muito inicial. Eu não queria aqui, pessoal, ficar falando toda hora de coronavírus e ficar falando também toda hora de novas variantes que vão surgindo. Porque quem conhece infecções virais sabe que isso é extremamente comum. Agora, quando a gente fala de variante, não necessariamente a coisa piorou. As variantes de uma infecção, principalmente viral, são extremamente comuns. As variantes fazem parte do processo multiplicativo e evolutivo dos próprios vírus. Para começo de história, essa variante popularmente chamada de Delta Crohn, na verdade, a nomenclatura correta para ela é uma variante do coronavírus, denominada AY4BA1. Essa é a nomenclatura adequada que os profissionais que fizeram sequenciamento genético determinaram para essa variante. E uma das coisas interessantes de chamá-la pela nomenclatura correta é para a gente não ter uma ideia diferente e trazer um pouco de medo ou pânico para a população de uma situação que não é real. Quando a gente fala de Delta Crohn, você imagina o quê? Ah, então é uma variante que é uma mistura entre a Ômicron e a Delta. Vai ter a gravidade da Delta e a facilidade de transmissão da Ômicron. E isso pode deixar muitas pessoas preocupadas. Mas, na verdade, não é isso que a gente observou. Existem genes presentes nessa nova variante que também existem no vírus da Ômicron e existem também genes que também existem lá no vírus Delta. Mas, do ponto de vista de doença, a Covid-19 e a transmissão dessa nova variante, a Y4BA1, popularmente chamada de Delta Crohn, a gente não observou em nenhum lugar do mundo a alta transmissibilidade, igual a Ômicron, e a gravidade da variante Delta. Então, não faz sentido a gente ficar chamando de Delta Crohn. A origem dessa variante, provavelmente, foram de pessoas que tiveram infecção pelas duas variantes ao mesmo tempo, a Ômicron e a Delta. Só que isso ainda está sendo alvo de estudos. O fato é, novas variantes virais vão surgir e surgem para todos os vírus. Isso é normal. Agora, a gente precisa separar bem claro isso. Variante viral é comum. Agora, existem algumas variantes que têm interesse epidemiológico. Quem é que tem que se preocupar com Delta Crohn ou qualquer variante que vai surgindo? As instituições de saúde, as instituições epidemiológicas, a vigilância sanitária e epidemiológica. É essa galera que tem que se preocupar com novas variantes. A gente que divulga informação científica tem que ficar alerta para poder avisar se tiver alguma coisa muito importante para a população. Nesse caso dessa nova variante, não teve nada de mais, não teve alta transmissibilidade, não causou uma situação mais grave, não teve nenhuma necessidade de novas medidas ou de reforço de qualquer outra medida. O que é importante você saber é que todo mundo tem que tomar a vacina para a Covid. Isso aí sim é importante. E a gente vai tentando, na medida do possível, levar a vida o mais normal nesse contexto que a gente está vivendo. Certo? Então, é uma nova variante, vão surgir diversas variantes, algumas são variantes de interesse, são aquelas em que a transmissibilidade é alta, a gravidade da doença é importante, ou o risco para a população é maior. E tem outras variantes que não são de interesse geral de saúde pública, são variantes que ocorrem ali de acordo à multiplicação viral, como provavelmente é o caso dessa variante AY4BA1, que é popularmente conhecida como Delta Crohn. Se surgirem novidades, a gente vai fazer vídeo aqui explicando para você. Mas até então, não é uma variante para ninguém se preocupar, não é uma coisa que vai causar aumento da Covid-19 de novo, tudo indica que a gente está indo no caminho certo, aumentando a vacinação cada vez mais, e a vida, aos poucos, voltando ao normal, com bom senso e com responsabilidade. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo.